Fala galera da Go Hero Parts, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, graças a Deus minha GoPro Hero 9 Black chegou. Portanto, hoje nós vamos fazer aqui um vídeo de unboxing. Eu vou fazer aqui um vídeo de unboxing para vocês. Só que, quem me acompanha lá no Instagram, se você não acompanha, tá aqui do lado, é arroba Go Hero Parts. Eu já falei que eu peguei a GoPro ontem, no dia 28. Só que, como eu peguei ela ontem, eu peguei ela já indo andar de moto. E, obviamente, se você tem uma GoPro 9, se você tá indo fazer um esporte, não tem como você não utilizar. Então, eu já abri a câmera, mas a câmera tá aqui na minha mão. Eu montei tudo direitinho, do jeito que tava de novo, pra trazer uma experiência foda pra vocês. Que é abrir com essa fantástica câmera, digamos assim. Aí nós vamos bater um papo, vou mostrar o que veio nela, as principais diferenças aí. E o vídeo de hoje vai ser isso. Nós vamos passar ali pra mesa, pra ficar melhor. E aí nós vamos bater num papo sobre a nova câmera. Vamos pra lá? Bom, aqui estamos nós, com a nova GoPro Hero 9 Black. Como eu disse pra vocês, eu já abri ela, então, vamos devagarzinho aqui. Toda GoPro original vem com esse saquinho aqui, padrão da GoPro. Aqui tá a nova caixa dela, não vem mais com aquele acrílico aqui em cima, com a câmera à mostra. Aqui do lado nós temos os acessórios que vem nela, vem a câmera, uma bateria, um parafuso, um monte base, um suporte curvo com adesivo, um cabo pra você carregar. E a grande diferença agora é que vem uma case pra você guardar estes acessórios e, obviamente, a câmera, beleza? Aqui atrás só tá falando que ela conecta com o aplicativo da GoPro e você pode baixar ele tanto na Apple Store quanto na Google Play. E aqui do lado nós temos algumas informações. Uma informação muito relevante aqui, que a gente tem que mudou realmente, é as fotos em 20 megapixels, que antigamente era 12. E como eu peguei um celular que eu tô gravando agora, que é 24 megapixels, a GoPro passou a me incomodar nas fotos que ela tirava. Portanto, agora resolveu esse problema, no meu caso. Nós temos aí fotos com super qualidade. Nós temos agora aí também uma diferença gigantesca na resolução, que é 5K por 30 frames. O 4K 60 frames já tinha e o 1080 por 240 frames já tinha também. O 5K aqui eu creio que ninguém vai usar, porque vai ter que ter um cartão aí de 512 GB pra você gravar uma quantidade relevante aí de minutos por vídeo. Então, essa configuração não me serve pra nada. Se serve pra você que é um produtor profissional, beleza. O padrão da GoPro de Hero 5 em diante, que é 10 metros de profundidade, sem a caixa estanque, o que eu não recomendo, aqui ó, já peguei a câmera e já peguei uma caixa estanque pra não ter problema com a GoPro. Nunca molhe a sua câmera, porque a chance de dar problema é enorme. E essa câmera é uma câmera muito cara. Temos aqui o controle de voz, que já tinham nas outras, 8x slow motion, esse data overlay que eu não sei o que que é ainda, o Time Warp 3.0, que nada mais é que um vídeo acelerado, ficou mais estável do que era, então ficou bem legal. E tem mais coisas que veio no melhoramento do Time Warp, que não veio escrito aqui, depois eu vou gravar um vídeo só dele. Ela faz live stream em 1080, a Hero 8 já fazia também. Esse super foto com HDR também já existia. Fotos em RAW já existia também. Webcam Mode, hoje em dia tem um aplicativo pelo próprio site da GoPro que você baixa no seu computador e usa a sua GoPro como webcam. Eu ainda não consegui ativar essa função, mas eu vou tentar e trago pra vocês assim que eu consegui. E uma melhoria boa também que teve, como a GoPro veio maior, o touch também aumentou um pouquinho atrás e nós temos um touch na frente. E aqui a super estabilização do HyperSmooth melhorou ainda mais, que agora é 3.0. Vamos lá, abrindo a câmera aqui, muito legal, ela vem com um estojinho bonitaço, eu adoro cases, eu gosto muito de organização. Portanto, quando vem um estojinho assim, ganha o meu coração. Abrindo ela aqui, ele é de... Ele é meio que um material de tecido, eu não vou te falar ao certo que material que é, mas protege bem pra caramba. Aqui vem falando pra você se inscrever na nuvem da GoPro e pra ter 50% de desconto, mas essas coisas só funcionam lá nos Estados Unidos. Aqui vem como montar a câmera, carregar e etc. E agora vem uns adesivinhos assim, ó, que são bem bonitos, tá vendo? E se você tem alguma dúvida no produto, aqui nós temos um manual em vários idiomas pra você tirar essas dúvidas. A cereja do bolo aqui, ó. O cabo padrão da GoPro, que sempre veio, desse tamanzinho, é um cabinho curto, ele é uma entrada USB tipo C pra USB normal. Aqui nós temos o adesivo curvo, que eu já tinha comentado, que é pra você pôr no capacete ou em alguma superfície curva, assim. O parafuso, que veio num modelinho novo, mesmo tamanho, mesma dimensão, mas agora veio num modelo mais atualizado. Um monte base, original da GoPro, obviamente, com uma borrachinha aqui, ó, que você levanta ela. Isso aqui serve pra tirar a vibração da câmera quando você coloca nesse suporte aqui. Isso, com o tempo, tende a folgar. E essa borrachinha, quando ela abre essas pernas, e você aperta aqui, ela abre, ela segura e para de dar aquele barulhinho que fica lá filmando assim. Você andando de moto, exemplo, e fica lá assim, ó. Acho que vocês já devem ter percebido isso pra quem tem câmeras GoPro aí. E aqui a cereja do bolo que eu falei pra vocês, que eu montei ela toda bonitinha pra trazer pra vocês. A bateria já tá aqui dentro, já já eu mostro. Tá bom? Ela veio um pouco maior aí. Eu achei ela bem grande, pra te falar a verdade, bem pesada. Portanto, a GoPro tem que abrir o olho, porque se passar desse tamanho aqui, não me interessa mais. Eu já achei este tamanho grande, porque como eu ainda tenho que usar com uma caixa estanque, fica muito grande, muito grande mesmo. E no capacete da moto pesa, e não é o que a gente quer, tá? Então ela vem com esse plásticozinho em volta agora, nas outras não vinham, né? Porque ela vinha protegida no acrílico. Tem uma película da Satisfação aqui na frente, ó. Impecável. Vamos tirar essa peliculazinha aqui também. E vamos tirar a última película aqui atrás. Aqui tem o visor maior que eu te falei. Tá vendo? Aqui tem a entrada de áudio, de forma diferente do que era. A saída de áudio dela é aqui embaixo, ó. Tá vendo? Eu não sei se aqui é... Se não me engano, sim. Aqui é uma das entradas de captação de áudio, tá bom? Aqui nós temos uns alto-falantezinhos. O pezinho da GoPro, que já vem desde a Hero 8, que ficou foda. Você não precisa usar mais a caixa Stank, né? A todo momento. E aqui do lado teve uma grande diferença também, que é essa tampinha lateral. A bateria dela ficou maior. Ficou uma bruta de uma bateria. Tem 30% a mais. De 25 a 30, eu não vou lembrar o certo pra falar pra vocês. Aqui do lado você vai encaixar seu cartão de memória. Encaixando os dois aqui, ó. A bateria tem lado, tá? Eu coloquei ela ao contrário. Olha, você vê. Ela não entrou. Então você pega ela aqui, inverte. Encaixando de novo, ela entra e fica retinha lá dentro. E agora, antigamente, você tinha que puxar, apertar aqui e clipar ela pra travar e não abrir mais. Hoje em dia você só aperta aqui, ó. Dessa forma e ela fecha sozinha. Tá vendo? Bom, esse vídeo já tá ficando muito longo. Essa é a nova GoPro Hero 9. Eu vou deixar um link especial aqui embaixo no vídeo que eu vou mandar só conteúdo foda pras pessoas que se inscreverem na minha lista de e-mails, beleza? Esse foi o unboxing da GoPro Hero 9 Black. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e eu vou deixar um link aqui embaixo pra se você quiser receber os vídeos específicos da GoPro Hero 9 Black, que eu vou criar um conteúdo muito bom e enviar primeiramente pras pessoas que estão nessa lista de e-mails. Link abaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui. Não se inscreva de ativar o sininho das notificações. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho